Prezadas senhoras, prezados senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz, é bem verdade, que para muita gente, a mediunidade é dessas coisas fantasmagóricas, para outras é arte do demônio, invenção dos espíritas, para muitos é caminho para loucura, e dessa forma se multiplicam os entendimentos a respeito da sua realidade, nada obstante a faculdade mediúnica, é dessas realizações do psiquismo humano, tendo sido exarado por Allan Kardec, o codificador do espiritismo, que toda criatura que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão é médium, estabelecendo um conceito generalizado acerca da mediunidade e de ser médium. Afirma então o codificador em sequência, de que usualmente são chamados médiums, aqueles em quem a faculdade tem uma regularidade, uma intensidade, e para isso é exigida uma constituição física própria. Dessa maneira começamos a entender que a faculdade mediúnica não é uma invenção do espiritismo, tampouco uma obra satânica. não nos leva à loucura, mas é uma porta que se abre em nossa mente, o chamado sexto sentido, para que nós tenhamos essa certeza de que a morte não nos mata, de que os nossos mortos prosseguem de pé vivendo abundantemente. É essa porta ou janela conforme o nosso interesse que nos permite visualizar, perceber o mundo extracorpóreo, de onde nós viemos para a terra e de onde vem as bençãos de que necessitamos. É esse mundo do al-de-lá para onde igualmente retornaremos, depois do fenômeno da desencarnação. Desse modo, a mediunidade nos abre as possibilidades para entender a vida abundante, que se agita para além das dimensões corporais. na velha Grécia, na antiga Élade, exatamente no Monte Parnaso, na região da Fócida, levantava-se o templo dedicado ao Deus Apolo. Apolo na Grécia, que era conhecido em Roma como Deus Febo, era a representação solar, era o Deus que, segundo a mitologia greco-romana, carregava ao longo dos céus o carro de fogo do sol. era um Deus por demais amado e bastante popular, desses deuses familiares das comunidades greco-romanas. E no seu templo, uma jovem adolescente, obrigatoriamente virgem, pálida como a cera, vigiava o fogo sagrado de Apolo. E em determinadas datas, era expedido um convite para a comunidade, para que subisse ao Monte Parnaso, a fim de que pudesse ouvir a voz do Deus Apolo, que eles desejava falar. Nessas ocasiões, a jovem Vestal, era sentada num banco tripóide, um banco de três pés, que propositalmente era colocado sobre a frincha de uma rocha natural, uma rocha vulcânica, sobre a qual o templo havia sido construído. Dessa fenda, dessa frincha rochosa, evadiam-se gases, que essa jovem assentada no banco começava a inalar. e na medida em que esses gases lhe tomavam conta do cérebro, ela passava a se agitar mais pálida do que antes. A cabeça se movia de um lado para outro, a respiração se lhe tornava ofegante, dispineica, até que depois de alguns instantes, ela parecia estabelecer-se. O corpo se detinha, a respiração, embora forte, já não era estertorada, e ao invés da placidez da voz jovial da adolescente, o povo ali reunido escutava a voz troante, máscula, que vazava de sua garganta. Era a incorporação do Deus Apolo, e cada vez que Apolo se dirigia ao povo, ou era para saudar o povo, parabenizando-o por algum fato, por algum feito, ou para chamar-lhe atenção, para demonstrá-lo diante de algum equívoco, ou era para fazer uma predição poderosa para a Grécia, ou para fazer algum anúncio nefasto para o povo. Sempre que algum fato importante pesava sobre a Grécia, Apolo vinha falar às multidões, e dessa forma, o povo ouvia silencioso, a voz do Deus mitológico, através da voz daquela jovem médium. Era a pitonisa de Apolo. Terminada a mensagem, depois que Apolo se despedia do seu rebanho, novamente a moça se agitava, a respiração esterturada, e gradualmente ela ia voltando à sua normalidade. O povo se evadia para refletir a respeito do que lhe houvera dito o amoroso Deus Apolo. A Grécia sempre viveu em redor dos fatos mediúnicos. cada agrupamento que realizava esses contatos com a imortalidade, era chamado na Grécia de mistério. Por isso a história nos fala dos mistérios de Delfos, de Eleuses, dos mistérios variados que se espalhavam por múltiplas regiões da Grécia. E em cada um desses mistérios, os deuses falavam às comunidades em derredor. Dessa forma, não é difícil imaginar que a questão de falar-se com os deuses não é uma invenção espírita. mas quando pensamos na Grécia, nos mistérios, nos pitons, nas pitonisas, temos a certeza de que esse foi um povo nutrido no caldo de cultura da mediunidade. Mas se nós nos afastarmos da Grécia e chegarmos logo, logo às terras de Roma, encontraremos ali também a mitologia, onde os deuses, que eram todos os deuses da Grécia, com nomes latinos, falavam às multidões. É dessa forma que vamos achar na velha Roma dos Césares, o deus Júpiter, que era na Grécia, Zeus, o deus Apolo na Grécia, que era Febo, encontraremos os mais variados deuses, com as mesmas atribuições, lá e cá, uma vez que Roma dominou politicamente, militarmente, a Grécia, mas assimilou a cultura grega. Dessa forma, o Olimpo grego correspondia ao mesmo Olimpo romano. eram os mesmos deuses, mas os romanos mantinham outros contatos com os espíritos, porque cultivavam os deuses lares. Os deuses lares eram as almas dos mortos da família, os avós, os bisavós, os avoengos, aqueles que, através das sibilas, das pitonisas, das sensitivas, das médiuns, periodicamente, vinham se comunicar com a família. Tanto quanto fazia Apolo na Grécia, para chamar-lhes atenção, para parabenizá-la, para diverti-la de algum perigo, para norteá-la em alguma decisão. Os deuses lares se comunicavam com tranquilidade, para falar aos seus familiares, através das sensitivas e dos sensitivos romanos. Ali, além dos nomes adotados na Grécia, de Piton e de Pitonisa, os médiuns eram chamados de Aruspices, de Sibilas, e variados outros nomes, de acordo com a religião, a que pertencessem as criaturas. Mas a Roma, travava ainda um contato especial com os mortos, porque tinha verdadeiro horror, a que os corpos dos mortos não fossem sepultados. O pior praguejamento que alguém dirigia a um romano, era dizer-lhe que depois da morte, seu corpo não seria sepultado. Porque quando o corpo não era sepultado, eles acreditavam que a alma ficava vagando, de onde surge a mitologia das almas que penam, das almas penadas. Então era de praxe, quando morria alguém da família, os familiares colocavam entre os lábios do cadáver, uma moeda de determinado valor, para que o falecido pudesse pagar ao barqueiro Caronte, conhecido como barqueiro do inferno, a travessia pelas águas do rio Letes, o rio do sono profundo, até a ilha dos mortos. Por isso todas as coisas que são relacionadas à morte, nós dizemos que elas são letais, letalizantes. Referência às águas do rio Letes, que quando bebidas, impunham a criatura a um sono permanente. Dessa forma, Caronte, atravessava essa alma, pelas águas do rio Letes, até a ilha dos mortos. E ela então, não se tornaria uma alma penada. Roma travava muitos contatos com os mortos, e tinha verdadeiro pavor, de encontrar-se com almas penadas. Por isso os cemitérios da Via Ápia, ficavam fora dos muros de Roma. E por isso os cristãos passaram a se reunir lá, porque era o lugar onde os soldados não iam, porque tinham medo dos mortos. Até que o imperador deu ordens, Nero deu ordens, e eles tiveram que vencer o medo, e aprisionar os cristãos pela primeira vez. Mas se sairmos de Roma, onde esse contato com os espíritos, era por demais comum, ainda que sob o véu do medo, em muitos casos, e se penetrarmos a hebreia, a velha Judeia, encontraremos ali o povo, travando o relacionamento com os mortos. Porque os hebreus, sempre acreditaram nos espíritos. Basta que abramos a Bíblia Judaica, no seu primeiro capítulo, do primeiro livro do Gênesis, no primeiro versículo, o que vamos ler, é a relação com os espíritos, porque dirá o texto, no princípio, eram as trevas, e o Espírito do Senhor, flutuava sobre a face do abismo. Já começa a Bíblia Judaica, fazendo uma referência ao Espírito do Senhor. Mas ainda, no Gênesis, nós vamos encontrar Moisés, passando pelo monte, e a voz no sarsal que fumegava, chamando-lhe atenção, para que ele tirasse as sandálias dos pés, para que pusesse o rosto no chão, porque aquele era o lugar santo. E dessa forma, cada livro do Velho Testamento, nos traz referências da relação dos judeus, com os espíritos. Chegamos ao Deuteronômio, no capítulo 18, quando as pessoas dizem, que Moisés proibiu o Espiritismo. O Espiritismo é do século 19. Moisés o teria proibido, quatro mil anos atrás. Naturalmente, é a má vontade, a má intenção dos intérpretes. Mas o fato é que, as pessoas travavam contato com os espíritos. por qualquer coisa, iam consultar os espíritos. E Moisés tratou de disciplinar, aquele relacionamento indevido, ameaçando de morte, aqueles que fossem procurar o conhecimento da verdade, através dos mortos. Como Moisés, ao que nos consta, não era doente mental, se ele proibiu alguma coisa, porque essa coisa acontecia. logo, quando alguém diz que Moisés proibiu o Espiritismo, está se equivocando, porque o Espiritismo só tem 152 anos. Enquanto Moisés viveu há mais de quatro mil anos. E por outro lado, Moisés não tinha nada contra os espíritos, nem contra a mediunidade. O que se passa é que o povo não pensava mais, exatamente como hoje. Qualquer problema vai perguntar ao médium, qualquer problema vai perguntar ao espírito, não se dá mais o trabalho de evoluir. Então, se pergunta aos espíritos se pode mudar de casa, se se pode mudar de roupa, se se pode comprar o carro novo, se se pode fazer a viagem, se essa é a pessoa com quem eu posso casar, se é... Logo, as criaturas vão se escravizando, e não se desenvolvem no discernimento. Essa realidade de há quatro milênios, é a mesma de hoje, nas devidas proporções. As criaturas vão, a ledora de mão, a bola de cristal, elas vão, a dona que lê o futuro, que resolve problemas, que casa em três dias, que faz voltar o amor. Só não resolve os próprios problemas, mas dos outros, elas resolvem. E a ignorância popular diz assim, é uma dona espírita. Todo mundo que lida com espírito, o povo diz que é espírita. É muito curioso, porque a gente vai num terreiro de Umbanda, e há um monte de imagens de santos católicos, e ninguém diz que lá é igreja católica. E ninguém confunde o pai de santo com o padre, nem o padre com o pai de santo, e ninguém chama a igreja católica de terreiro de Umbanda. Logo, é uma má vontade contra o espiritismo, porque não é todo mundo que lida com espírito, que é espírita. Daí, então, se Moisés proibiu que as pessoas fossem procurar conhecimento da verdade através dos espíritos, está aí uma realidade. Os espíritos podem trazer conhecimento da verdade. Senão, não havia por que ele proibir. A proibição era disciplinar. Porque quando nós lemos o livro de Números, Josué, uma espécie de primeiro ministro de Moisés, veio fazer queixa a Moisés, de que ele descobrira dois homens, que estavam nos arredores de Israel, nos campos, profetizando, e não fazia parte dos setenta, que Moisés colocara na tenda, no tabernáculo, num lugar próprio. Moisés escolhera setenta anciãs. E somente a esses setenta, deu a liberdade de profetizar. profetizar em Israel, não era adivinhar o futuro. Profetizar, era servir de médium. Em Israel, o que se chamava profetismo, é o que nós chamamos de mediunismo. Daí então, o profeta, era o médium. Então, Moisés selecionara setenta anciãs. e lhes deram o direito, e apenas a eles, de profetizar, de exercer a mediunidade. Logo, Moisés confiava neles. E quando Josué, veio fazendo queixa, de que nos arredores, ele encontrara, Eldade e Medade, que não faziam parte dos setenta, mas estavam profetizando, Moisés desejou saber, o que é que eles faziam. E quando Josué, foi descrevendo, o que os dois homens faziam, Moisés achou, que eles estavam fazendo o melhor. Estão fazendo o bem. Quem me dera, disse, o chefe de Josué. Quem me dera, se toda Israel profetizasse, sob o Espírito do Senhor. O problema de Moisés, não era sequer, com a mediunidade. Era com o desequilíbrio, da mediunidade. Quem me dera, se todo mundo, fosse médio e equilibrado. Poderíamos traduzir assim. Se todos fossem, profetas, sob o Espírito do Senhor. Então, nós percebemos, que Moisés não proibiu, nem o Espiritismo, que não existia, e nem a mediunidade. porque ele dá bem-aventuranças, aos dois homens, que trabalhavam nos arredores, profetizando, exercendo a mediunidade. E lastima, que Israel, não tivesse a conduta equilibrada, diante da mediunidade. Então, encontramos na Hebreia, a presença dos Espíritos, em todos os livros, do Velho Testamento. Uma ou outra alusão, até chegarmos ao Novo Testamento, que é a parte, onde nos chega Jesus. O anúncio de Jesus Cristo, foi mediúnico. Porque um arcanjo, Gabriel, se apresenta a Maria, e diz que ela está grávida. Pré-anuncia, porque ela não sabia. Diz qual vai ser o nome, o sexo da criança. Num período que não se falava, em ultrassonografia. através dos sonhos, José, tem contato com o arcanjo. Quando o menino nasce, um grupo de entidades sublimes, se reúne nos céus de Belém, de Judá. E a imagem que os videntes viram, era de uma estrela luminosa, a estrela de Belém, que derramava claridade sobre a choça, onde se encontrava o menino, dizem as tradições. Mas quando o menino estava crescendo, o anjo aparece a José em sonho, e manda que ele fuja, com a criança e com a mulher, porque Herodes, Antipaz, na sua fúria, mandara degolar-se, toda criança de zero a dois anos de idade, porque ficara sabendo que estava nascido, aquele que o iria destronar. Como ele não sabia quem, mandou matar todos os varões, de zero a dois anos de idade. Quando passou o perigo, depois da chacina, o anjo apareceu em sonho a José, no Egito, e disse que ele podia voltar a Jerusalém. Essa faculdade de ver os espíritos durante o sonho, se chama mediunidade onírica, ou simplesmente onirismo. sempre que a gente sonha com os mortos, estando nós encarnados, mesmo que desdobrado pelo sono, nós estamos encarnados. Então, esse contato do vivo com o morto, é um contato mediúnico, que se chama onirismo. E quando se faz qualquer trabalho, qualquer tipo de entrosamento, de adivinhação, durante esses contatos, da gente com os desencarnados no sonho, se chama oniromancia. Dessa maneira, o Novo Testamento tem começo, com os fenômenos mediúnicos. Maria vê o anjo, Maria ouve o anjo, e tudo acontece como o anjo lhe diz. Depois que Jesus cresce, Ele é que expulsa os espíritos atormentados, Ele que se dirige às entidades espirituais, nobres ou ignóbeis. E por essa razão, Ele é chamado príncipe dos demônios, porque só a Ele os demônios obedeciam. E é chamado Senhor dos espíritos, porque onde estava Jesus, tinha sempre um espírito. Ou para criar caso, ou para dialogar com Ele, como aconteceu do tabor, com Elias e Moisés. Então, quem não consegue enxergar fenômeno mediúnico na Bíblia judaica, é porque nunca abriu a Bíblia judaica. Juntou as letras, mas não soube ler o que está escrito. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, depois de Ele ter curado um jovem obsesso, porque é que Jesus tinha conseguido e eles não, se eles tinham pelejado a noite inteira. O mestre então lhes diz, é que para essa casta de espíritos, para esse tipo de espíritos, há necessidade de muito jejum e oração. Jesus anuncia que há várias classes de espíritos, para essa é necessário jejum, é necessária oração. Então, os hebreus, também conheceram o fenômeno mediúnico, os espíritos, quando nos damos conta da médium de Endor, da mulher que o rei Saúl procurou, para fazer levantar a Samuel, que estava morto. o rei Saúl, consegue o diálogo com Samuel, e apesar dos conselhos que Samuel lhe deu, através da médium, Saúl, não o atendeu. E tudo que Samuel lhe disse, mediunicamente, acabou por acontecer. Dessa forma, o Velho, o Novo Testamento, estão apinhados de fatos, mediúnicos. Mas se nós sairmos da Hebreia, e visitarmos a Pérsia de Zoroastro, encontraremos Zoroastro, chamando a atenção do seu povo, para que tivesse cuidado, com as orientações negativas de Arimane. Arimane, na Pérsia, a Pérsia era uma região onde hoje está o Irã, o Irã de hoje era a Pérsia de ontem. Arimane era a representação do mal, era a representação dos espíritos da treva, Arimane. É o que nós chamamos aqui de demônio, de Satanás. Na Pérsia era Arimane. Então, Zoroastro dizia para o povo ter cuidado com Arimane, e abrir-se para o Deus Masde, também chamado de Mitra. Daí a Pérsia conhecer o Masdeísmo, o Mitraísmo, porque Masde representava o Deus luminoso dos Persas. Entre os Persas, eles já sabiam que havia espírito da sombra, Arimane, e espírito da luz, seres divinos, representados por Masde ou Mitra. Mas se nós sairmos da Pérsia, se visitarmos o norte da África, se chegarmos ao Egito, por exemplo, acharemos ali a faculdade mediúnica exuberante nos mistérios de Ísis e de Osiris. As pessoas que quisessem desenvolver a sua paranormalidade, precisavam de alguns anos para dar os passos daquilo que hoje chamaríamos de desenvolvimento mediúnico. Acontece que no Egito, as criaturas tinham que ser iniciadas por meio de algumas cerimônias, até que elas conseguissem enxergar os véus da deusa Ísis, até que despertassem a vidência mediúnica. e eles tinham maneiras próprias para entender que, de fato, a criatura tinha desenvolvido a vidência. Mas, ao lado de Ísis, de Osiris, o Egito conheceu o deus Esculápio e outras dezenas de deuses com formas humanas, com formas animais, como Anubis, para prestar culto, para prestar reverência. Mas, se nós avançarmos pela África negra, acharemos a presença dos espíritos chamados de orixás nas diversas regiões culturais da África negra. Esses orixás, segundo se acreditava, na África, eram entidades nunca nascidas na Terra. Eram elementais. E porque nunca haviam nascido na Terra, as criaturas não conheciam seus rostos. Daí as suas representações não terem rosto. Na face, há sempre uma cortinazinha, há alguma coisa que simboliza que eles não se conhecem o rosto. Dessa forma, os africanos trabalharam junto aos seus orixás, todos eram seres da natureza, ligados à natureza terrestre. Os africanos acreditavam nos deuses da guerra, das defesas, os oguns, nos deuses das florestas, que defendiam o verde, os oxosses. Os africanos admitiam que o grande mar, a grande calunga, era domicílio das janaínas, ou iemanjás. As águas de quedas, das cascatas, das cachoeiras, dos véus de noiva, eram do domínio de Oxum, as diversas Oxum. Mas, as águas correntes, dos rios, dos ribeiros, dos riachos, eram patrimônio das nanãs, das nanãs bruquê, mas a ventania, era, a esfera de ação, das inhançãs. Os deuses da inteligência, do raciocínio, da logicidade, eram os xangôs, e, dessa maneira, onde é que entram, as almas dos mortos? Nesse culto, já que todos os orixás, eram seres nunca nascidos na terra, e as almas dos homens, tinham acesso a esse culto? Tinha. As almas dos mortos, eram chamadas de eguns, eguns, não confundamos com oguns, os eguns, eram mensageiros, para os africanos, que trouxeram para o Brasil, o candomblé, as almas dos mortos, serviam para levar mensagem, de um deus a outro deus, de um orixá, a outro orixá, e dessa forma, eles cultuavam seus deuses, por meio das cores, e das danças, e dos cânticos, e quando chegaram, representantes dessas crenças, ao Brasil, do século XVI, criaram aqui, um culto afro, católico, brasileiro, porque se juntou, com as crenças indígenas, dos indígenas que viviam aqui, e surge no Brasil, a Umbanda, onde os orixás, recebem os mesmos nomes, da África, mas, todos são almas dos mortos, enquanto, na África, os Exus, eram a roda da saúde, os africanos diziam, que todo mundo, tem que ter o seu Exu, porque é a saúde, é a vitalidade, no culto da Umbanda, o Exu, é o homem da meia-noite, aqueles espíritos neutros, como aprendemos, no livro dos espíritos, que dizem, que podem fazer o bem, que podem fazer o mal, em verdade, quem diz que faz o bem, faz o mal, ele faz mesmo, é o mal, daí, nós começamos a perceber, que em toda parte, os espíritos, falando as criaturas, mas, se chegarmos a Índia, a Índia védica, a Índia milenária, acharemos, a Trindade indiana, Vishnu, Shiva, Brahma, e mais mil e cem, deuses, deuses da guerra, deuses do sexo, deuses da família, deuses variados, a deusa Kali, o deus Ganesha, e várias centenas de outros deuses, e ali então, esses deuses, falavam pela boca, dos sensitivos indianos, que eram chamados, de Rishis, no Egito, os sensitivos médios, eram chamados, de Hierofantes, dessa forma, nós vamos identificando, em toda parte, onde surgiram as mitologias, o homem não sabendo interpretar, os seres que eles viam, que eles ouviam, e nós encontramos, entre os nórdicos, entre os germânicos, os deuses, entre os chineses, entre os japoneses, os deuses, até hoje cultivados em Nagoya, no Japão, em toda parte, porque o Criador, nunca deixou a humanidade, sem essa certeza, de que ninguém morre, é por isso, que os espíritos, estão, desde sempre, desde que o mundo é mundo, convidando-nos, a um pensamento mais alto, a uma reflexão maior, chamando-nos, a respeitar a vida, de forma direta, de modo indireto, nunca, a divindade, permitiu, que um povo qualquer, deixasse de receber, essas informações, a respeito da vida, que se agita, para além da sepultura, por isso então, a criatividade, a criatividade, humana, mistura, a realidade, mediúnica, com a sua, fantasmagoria, mental, e surgem, deuses, estranhíssimos, nascidos da dor de cabeça, desse, nascidos da cólica, daquele, deuses, criados, pela inventividade, humana, mas no fundo, de todas as mitologias, está o mundo espiritual, chamando-nos, enquanto é hoje, enquanto é tempo, nas linguagens, de cada época, dentro dos costumes, de cada cultura, a pensar mais alto, desse modo, quando no século 19, nasce na terra, a veneranda doutrina espírita, desde aquele, 18 de abril, de 1857, quando aparece, em Paris, o livro dos espíritos, assinado, por um nome, desconhecido, Allan Kardec, porque era o pseudônimo, do professor, Hipólite, Leon Denis Arrivail, o mundo, trava contato, com uma nova ordem, de reflexão espiritual, que passou, a ser chamada, de espiritismo, a doutrina, dos espíritos, espírito, mais ismo, ismo, quer dizer doutrina, como temos, o materialismo, budismo, cristianismo, ismo, sempre é doutrina, dos espíritos, então, é espiritismo, mas, muita gente, nos dirá, eu não acredito, no espiritismo, porque, essa palavra, não existe, na bíblia, ora, mas, se a gente, acreditar, na bíblia, somente, nas palavras, que a bíblia, traz, nós não vamos, acreditar, na bíblia, porque, nenhuma, das palavras, que nós lemos, no idioma português, foram as palavras, originais, do aramaico, do grego, todas, foram traduzidas, para chegar, a nossa língua, nós tivemos, as traduções, do aramaico, para o hebraico, para o grego, para o latim, logo, nenhuma, das palavras, que a gente, lê, na bíblia, na nossa língua, foram ditas, de fato, foram ditas, outras, que correspondiam, a essas, todas, logo, ninguém, vai imaginar, que Jesus, falava, em português, um amigo, de infância, chegou, a minha casa, oportunamente, fomos criados, juntos, até um ponto, aos 17 anos, eu me tornei, espírita, e a família dele, que era evangélica, e continuou, no evangelismo, e nós, continuamos bons amigos, até hoje, os somos, pessoas, mas, houve um período, da vida dele, que ele, teve um surto, de querer, me catequizar, e ele, resolveu, que tinha, que me salvar, eu não me conformo, Raul, de você, está metido, no espiritismo, eu digo, mas, eu não estou, metido, no espiritismo, o espiritismo, está metido, em mim, é na minha cabeça, que ele está, não, mas, você, você, precisa saber, que, a gente, tem que seguir, a palavra, de Deus, eu digo, mas, o que, que é a palavra, de Deus, meu amigo, e ele, me disse, é a palavra, da Bíblia, e como, ele só, andava, com a Bíblia, debaixo do braço, eu disse, a ele assim, abre aí, sua Bíblia, onde você quiser, e ele ficou, todo feliz, hoje, eu dobro, Raul, e ele, abriu, a sua Bíblia, e caiu, num texto, do Velho Testamento, que eu, sabia, que só existia, na Bíblia Protestante, há livros, na Bíblia Protestante, que não existem, na Bíblia Católica, e vice-versa, e aí, como eu tenho, na minha casa, cinco, traduções, diferentes, da Bíblia, em português, como eu tenho, a Bíblia, com o Velho, e o Novo Testamento, em holandês, em inglês, em francês, em várias línguas, cada país, que eu vou, eu compro, uma Bíblia, daquela língua, mas, eu não mostrei isso, para ele, para não ser demais, eu só peguei, as cinco, que eu tinha, em português, de tradutores, diferentes, diferentes, e disse a ele assim, agora, abra, essas cinco Bíblias, no mesmo capítulo, versículo, que você abriu a sua, e ele abriu, e Númer disse, mas, essa não tem, eu digo, então, como é que você quer, que eu siga a palavra de Deus, qual é que é a palavra de Deus? mas, ele lia uma tradução, dizia uma coisa, ele lia outra, dizia outra coisa, e ele ficou embaralhado, e eu perguntei, qual é a palavra de Deus, amigo, que eu tenho que seguir? porque, se eu for, seguir por esta aqui, não tem o livro, que você tem aí, eu já iria para o inferno, se eu ler aquela ali, a tradução está diferente, do que você leu para mim, as traduções dizem as mesmas coisas, mas, escritas de forma diferente, como ele se apega muito a letra, eu disse, onde é a palavra de Deus? e ele disse, não Raul, deixa isso para lá, eu digo, não, você vem a minha casa, cutuca o diabo, com vara curta, agora, nós temos que esclarecer isso, que eu quero seguir a palavra de Deus, e ele foi fechando as Bíblias todas, e me disse assim, Raul, deixe isso para lá, eu digo, olha aqui querido, deixa eu lhe falar uma coisa, para você tranquilizar, eu sou espírita, por convicção, do mesmo modo, que eu respeito você, na sua crença, me respeite na minha, não Raul, não é isso, você sabe, você sabe, que o espiritismo, é coisa do demônio, eu digo, sei, eu sou perdido, e caso pensado, não tinha mais, o que discutir com ele, e como eu penso, que Daimon, é espírito, eu sei, que demônio, quer dizer, espírito, foi a igreja romana, que deu essa conotação, de Daimon, Satanás, como eu sei, que Satan, Satanás, não é ofensa, Satanás, porque Jesus, chamou a Pedro, de Satanás, Satanás, quer dizer, adversário, o oponente, que a igreja, deu um peso, de ser do mal, não é, uma pessoa, que está teimando, com a gente, uma coisa, ela é o nosso Satanás, é o nosso Satan, é o opositor, porque eu me mexo, nessas questões, da nossa língua, eu vou entendendo, o sentido das palavras, então, eu não tenho medo, um dia, uma pessoa, me disse assim, depois de uma palestra, que eu fiz, o senhor, é o próprio, Beuzebu, eu adoro, essa palavra, porque, eu já tinha, conhecimento, do significado, dela, e eu tinha, ido atrás, de todos, esses termos, pejorativos, que as religiões, usam, e quando eu fui, descobrir, a etimologia, de Beuzebu, eu quebrei, a palavra, ela, é uma palavra, judaica, é hebraica, ela, é formada, de, Baal, Zabub, Baal, quer dizer, Senhor, na Bíblia, a gente não ouve falar, do Deus, Baal, era do Deus, Senhor, ou do Senhor, Deus, então, Baal, era Senhor, e Zabub, é mosca, então, Senhor, das moscas, eu fiquei até com pena dele, e quando se fala, Beuzebu, a turma se benze, se ajoelha, bate com a cabeça na parede, por causa da ignorância, ela não sabe, o que está falando, imagina que Beuzebu, seja uma coisa, do outro mundo, a gente fica até com pena, quando sabe, que Beuzebu, quer dizer Senhor, das moscas, e o meu amigo, até hoje, me visita, eu visito, a gente conversa, e nunca mais, ele quis me catequizar, e os bons Espíritos, me dizem sempre, meu filho, a palavra de Deus, é toda palavra boa, é toda palavra que corrige, que levanta, que orienta, que ilumina, a mãe educando um filho, é a palavra de Deus, que ela está dizendo, um professor, instruindo os seus alunos, é a palavra de Deus, que ele está usando, um médico, recomendando ao seu paciente, é a palavra de Deus, então, a palavra de Deus, é toda palavra boa, não é a palavra, desse livro, ou daquele livro, a palavra de Deus, é um símbolo, tudo que é bom, tudo que é eros, tudo que é para cima, tudo que é para a vida, daí então, não tenhamos medo, da turma que diz, que nós somos o demônio, que nós somos o capeta, que nós somos, tudo isso é fantasia, no fundo, nos vamos encontrar, todos, nesse grande amor, de Deus, mas, eu tinha uma outra amiga, tenho-a, amiga de infância, que quando eu entrei, para o espiritismo, ela mudou-se, para o Rio de Janeiro, com seus pais, ficamos muitos anos, sem nos encontrar, um belo dia, caminhando, por uma das ruas do Rio, pela avenida Rio Branco, eis que ao encontro, já noiva, para se casar, uma moça linda, e nos abraçamos, nos emocionamos, e ela disse, a minha mãe, vai ficar feliz, de saber, que eu encontrei você, eu faço aniversário, tal dia, vai jantar comigo Raul, minha mãe, meu pai, todo mundo quer lhe ver, eu digo, ah, eu vou fazer força, irei, é um amor querido, que eu tinha, naquela amizade, e no dia aprazado, na noite aprazada, lá eu estava em sua casa, e foi aquela felicidade, depois, de mais de 12 anos, sem que a gente, se encontrasse, bom, o jantar, foi maravilhoso, mas enquanto a mãe, estava, desarrumando a mesa, dos salgados, para trazer o doce, e a gente cortar o bolinho, ali na mesa, a minha amiga, disse assim, Raul, fiquei sabendo, que você, é espírita, eu digo, sou, ah, eu nunca imaginei, que você, tão inteligente, ficasse espírita, eu digo, porque eu sou inteligente, que eu fiquei, claro que ela não gostou, mas ela me disse assim, ah, mas eu sou capaulica, e me cuspiu, e eu falei, eu sou espírita, e aí, eu usei essa bilabial, e também cuspi, e rimonos, quebramos aquele momento inicial, e eu disse para ela assim, por que você está preocupado, porque eu não sei, como é que você consegue acreditar em espíritos, eu digo, do mesmo jeito que você acredita, eu não acredito em espírito, e ela se benzeu, eu não acredito em espírito, Raul, acredita sim, não acredito não, eu deixei ela refrescar, eu estava ganhando, e eu perguntei assim, qual é o santo ou a santa da sua fé, ela respirou profundamente, e me disse, ah, eu sou devota de Santa Teresinha do menino Jesus, e eu lhe perguntei a queimar roupa, e onde é que ela mora? ah, Raul, no céu, eu digo, é a alma, que no céu não vai ninguém com corpo material, Paulo de Tarso diz, que a gente vive na terra com corpo corruptível, e vai para o reino dos céus, num corpo incorruptível, então, Santa Teresinha é a alma do outro mundo querida, todos os santos do altar católico, já morreram, eles só foram canonizados ou beatificados, depois que morreram, então, se você acredita em Santa Teresinha do menino Jesus, você acredita no espírito, Teresinha, de Lisier, a partir daí, você acredita em espírito, ai Raul, mas eu digo, é, a única diferença, é que você chama de santo, nós chamamos de Teresinha, mas as vezes chamamos de santo também, a gente fala Francisco de Assis, ou São Francisco, não temos nenhum problema, porque essa denominação santo, foi criada por Paulo, Paulo é que chamava os irmãos das igrejas, que ele fundava, de santo, lemos as cartas de Paulo, e ele escreverá assim, saudações aos santos da igreja de Corinto, fraternidade aos santos da igreja de Éfeso, ele chamava os irmãos de santo, nós não chamamos de irmãos, Paulo chamava um ao outro de santo, e a igreja romana usou isto, para chamar os seus beatos, e aquelas criaturas que caíam nas graças do Papa, porque é o Papa que santifica, então, todos os santos, são irmãos espirituais nossos, alguns desses espíritos, foram nobres na terra, foram dignos na terra, outros não foram não, há muitos santos nos altares, que ainda estão nos umbrais, porque essa questão de canonização é política, não tem nada a ver com a lei de Deus, não é Deus que diz, aquele é santo, é um ser humano como nós, que se arroga o direito de santificar outro ser humano, e descomungar outro ser humano, e fui falando, e ela me ouvindo, e ora ela balançava a cabeça, aí se dava conta que estava balançando a cabeça, endurecia a cabeça, e eu disse assim, eu vou continuar a conversa, que a minha amiga está muito desinformada, eu digo, deixa eu lhe dizer minha querida, em fevereiro, 16 de fevereiro, de 1886, no noroeste da França, uma jovem, uma adolescente, com as primas, estavam passeando por um planalto, numa montanha, e quando iam atravessar um ribeiro, ela resolveu tirar as sandálias, para não molhar, mas ela sofria de asma, e ouviu uma voz, que lhe disse, não tirasse as sandálias, quando ela olha para a direção de onde vinha a voz, era uma gruta de pedras, e ela viu uma madona, uma jovem senhora, que disse para ela, eu sou Maria, a mãe de Jesus, as primas não viam nada, e ela contava para as primas, o que estava vendo e ouvindo, e aquela senhora, vista pela jovem, lhe disse, amanhã, nesse mesmo horário, vem até aqui, com o paroco, da cidade, eu preciso lhe falar, e a moça, foi até o paroco, contou o que tinha visto, no dia seguinte estava o paroco, e mais a cidade inteira, porque a coisa se espalhou, e a menina ouvia, o que a senhora dizia, e transmitia ao sacerdote, que a aceitou, e a virgem teria dito, no dia tal, gostaria que você voltasse aqui, com o paroco, com o bispo regional, e no dia aprazado, lá estava, o bispo paroco, e a jovem, e aquele ser espiritual, ia dizendo as coisas, que só a menina ouvia, e o bispo admitiu, e o bispo aceitou, e a partir daquela data, porque foram várias aparições, em data diferente, de fevereiro, de 1886, até, julho, do mesmo ano, foram várias as aparições, e o bispo, do departamento de Lourdes, criou o culto a Maria, ali, a Nossa Senhora dali, Nossa Senhora de Lourdes, Graças a uma vidência, de Bernadette Subiru, que quando cresceu, se tornou enfermeira, e quando morreu, a igreja beatificou, depois canonizou, e hoje nós a conhecemos, como Santa Bernadette Subiru, o culto, então é um culto mariano, baseado numa vidência, nem o padre viu, nem o bispo viu, nem ninguém mais viu, e jamais alguém questionou, se aquela jovem estava blefando, se Bernadette estava inventando, mas se você quiser saber mais, corria o ano de 1917, Primeira Grande Guerra Mundial, a igreja esvaziara, as pessoas estavam apavoradas, até que surgiu a notícia, de que, a beira de uma estrada que liga, a cidade do Porto, até as regiões de Santarém, em Portugal, num lugarejo chamado de Cova da Iria, no departamento de Fátima, três crianças que pastoreavam, teriam visto sobre uma asinheira, uma árvore típica daquela região de Portugal, uma virgem, que lhes teria dito, eu sou Maria, a mãe de Jesus, e segundo se acredita, essa entidade, teria deixado três segredos com as crianças, as crianças eram analfabetas, porque elas eram pastoras, filhos de pastores analfabetos, em 1917 em Portugal, e ninguém explica, como é que aquelas três crianças, anotaram ou guardaram os recados, que até hoje, são segredos para a humanidade, pelo menos o último deles, jamais ninguém se perguntou, se aquelas crianças viram mesmo, ou se alguém colocou em sua boca, para poder chamar o povo de volta para a igreja, que estava esvaziada, na verdade, ninguém jamais questionou, e surgiu em Portugal, o maior culto mariano do mundo, o culto a Nossa Senhora Dali, Nossa Senhora de Fátima, graças a uma suposta vidência mediúnica, a mesma coisa com a Virgem de Guadalupe, no México, a mesma coisa com outras virgens, que se espalham pelo mundo católico, jamais alguém se perguntou, se aquilo foi visto mesmo, mas se o espírita falar que viu o espírito, o povo deseja a prova científica, e como é que você vai dar a prova científica, de um fato espiritual, deste modo, acredite minha amiga, porque é que eu sou espírita, eu creio nos espíritos, com essa lucidez, com que o espiritismo me ensinou a crer, não saio pondo a mão nos espíritos, nas imagens, nos santos, nós cremos em espírito e verdade, buscamos melhorar a nossa vida de dentro para fora, para fazer jus a essa assistência espiritual superior, daí então, você entende porque que eu sou espírita? Ah Raul, eu não sabia disso, eu digo, pois é, as pessoas julgam-nos mal, porque desconhecem aquilo em que de fato a gente acredita, se eu lhe der um livro, perguntei a ela, você leria? Ah, se você me der eu leio, e eu mandei para ela, depois cheguei na minha casa, mandei-lhe o livro dos espíritos, e um livro de Chico Xavier chamado, Jesus no Lar, ela se apaixonou, hoje, a minha amiga é espírita, frequenta o grupo André Luiz no Rio de Janeiro, e quando eu a encontro, eu pergunto assim, você acredita em espírito? ai Raul, ela é mais espírita do que Allan Kardec, então nós ficamos vendo, quanta gente perde um tempo enorme na vida, por ignorar essas coisas, por desconhecer essas coisas, por não saber que não foi o espiritismo que inventou os espíritos, foram os espíritos que inventaram o espiritismo, não foram os médiuns que criaram os espíritos, foram os espíritos que criaram os médiuns, e a partir disto, nós nos damos conta, de como é importante a nossa vida, porque muita gente ainda acredita, que os espíritos estão longe, no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no limbo, os espíritas dizem, que os espíritos estão no mundo espiritual, mas onde é o mundo espiritual? ah quando eu morrer, eu vou para o céu, que céu cara pálida, o que Jesus Cristo ensinou, é que o reino dos céus, não tem aparências exteriores, o reino dos céus está dentro de nós, então ninguém vai morrer para ir, quem merecer o céu, é quem desenvolveu dentro de si o céu, esse estado de identificação com as leis de Deus, esse estado de plenitude, essa pessoa que está lutando consigo, que identifica seus impulsos negativos, que identifica seu homem velho, como chamava Paulo, e trabalha para transformar em homem novo, dito em outra maneira, por Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, e pelos esforços que empreende, para dominar as suas más inclinações, é uma luta, então ninguém vai para o céu, porque na hora de morrer se confessou, porque na hora de morrer deu um quilo de comida a um pobre, e durante a vida inteira esnobou o pobre, usurpou o semelhante, foi vil, calhorda, e aí na hora de morrer se arrepende, e vai direto para o céu, isso seria uma injustiça, e como Deus é perfeitamente justo, foi Jesus que nos disse, a cada um será dado conforme suas obras, não tem jeito, aí outro diz assim, fulano, fulano quando morrer, vai para o inferno, mas se o reino dos céus, não tem aparências exteriores, está dentro de nós, o inferno é sua oposição, é o seu contrário, então está dentro de nós também, porque toda criatura que vibra no mal, que deseja o mal de outrem, que só pensa em tirar proveito dos outros, de explorar seus semelhantes, qual é o estado mental dessa criatura? Será que ela tem paz? Será que ela tem equilíbrio? ela vive num verdadeiro inferno, e só dorme com psicotrópico, e está sempre surtando, e tem pavio curto, e algumas já nem pavio tem, essa pessoa só pode viver num estado infernal de consciência, então quando a gente fecha os olhos na terra, e a gente desencarna, não vai para o inferno, ela já estava no inferno, onde é que é, o mundo espiritual, onde há pessoas no céu, e há pessoas no inferno? Ora, muitos espíritas ficam pensando onde é que é, porque essa ideia de que vai, parece que é um lugar geográfico, é uma localização física, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, fulano, não, imaginemos, se neste exato momento, eu desencarnasse aqui, diante dos senhores, fiquem tranquilos, que isso não vai acontecer, naturalmente que eu veria, meu corpo estendido aqui, veria vocês naquela agitação, os companheiros, naturalmente preocupados, como é que eles iam mandar esse presunto para Niterói? Mas vejamos, eu desencarnado, estaria no mundo espiritual, no meio dos senhores que ainda estão encarnados, ou então, eu não morri, ou vocês já morreram e não sabem, o fato é que, o mundo espiritual é isso aqui, apenas, nós nos achamos no estado que Alberto Einstein, chamaria de estado de congelamento, a matéria propriamente dita para Einstein, era a energia congelada, então, se nós tomarmos, uma vasilha com água líquida, um vasilhame com pedras de gelo, e colocarmos uma chaleira fumegando ao fogo, e virmos o vapor d'água, nós estamos diante de três estados diferentes da mesma água, nós todos somos espíritos, involucrados, num corpo, congelado, e esse corpo congelado, a gente toca, a gente sente, a gente vê, o vapor d'água quando sai da chaleira, a gente não vê mais, ele se dilui na atmosfera, se eu molhar a mão de água e jogar sobre alguém, o máximo a pessoa levar um susto pela água fria, mas se eu tomar de uma pedra de gelo e atirar em alguém, eu posso ferir de morte, e a mesma água, o vapor de água que foi para a atmosfera, eu inalo, eu respiro, e não me causa problema nenhum, se eu inalar a água líquida, eu morro afogado, então nós estamos percebendo, que nós e os espíritos, somos a mesma coisa, a única diferença, é que somos portadores de um corpo carnal, um corpo, digamos como Einstein, congelado, na medida em que vai havendo, a interação do ambiente externo com as pedras de gelo, as pedras de gelo vão refrescando o ambiente externo, e o ambiente externo vai derretendo as pedras de gelo, daqui a pouco a gente não tem mais pedra de gelo, mas a água está ali, a mesma coisa acontece conosco, o corpo se desfaz, mas a alma está ali, nós estamos vestidos com uma casca carnal, mas nós não somos essa casca carnal, nós estamos usando um corpo, um escafandro celular, mas nós não somos esse escafandro celular, daqui a pouco nós sairemos dele, ele tombará, ele se desagregará, e nós continuaremos, com a nossa realidade interior, que poderá ser celestial, se a gente viveu em prol do bem, poderá ser infernal, se a gente deu mais valor ao mal, então não significa dizer que na terra nós tenhamos que ficar santos, nós temos que nos tornar pessoas de bem, a santidade está longe ainda, nós temos que deixar de ser pessoas do mal, por isso os espíritos, nesse tempo todo que existe humanidade, em cada época, em cada cultura, eles vêm nos convidar, a pensar mais alto, nestes dias do espiritismo na terra, nós temos tantos deuses, não no sentido de divindade a quem prestamos culto, deuses no sentido que Jesus Cristo falou, vós sois deuses, vós sois espíritos, os deuses da mitologia, são chamados assim, porque significa espírito, os deuses da Grécia, os espíritos, ligados a Grécia, daí então, nós conhecemos hoje, a voz doce e a presença espiritual, de Bezerra de Menezes, de Euripe de Barçanufo, da irmã Sheila, de Meimei, de Emanuel, de André Luiz, quantos espíritos, nós fomos conhecendo mundo afora, quantos nós conhecemos neste nosso Brasil, chamando-nos, a pensar mais alto, nesta oportunidade queridos irmãos, paremos para refletir, como é que estamos levando a nossa vida, avaliemos, essa trajetória notável do homem luz, que foi Francisco Cândido Xavier, neste ano, estamos comemorando o seu centenário de nascimento, na encarnação que se findou, Chico Xavier, para nós, é este exemplo de quem soube viver, a trajetória mediúnica, o contato com os espíritos, abrindo a nossa mentalidade, para esse mais além, para esse aldilar, para esse mundo espiritual, dizendo de onde nós viemos, e para onde nós retornaremos, cada qual de nós, está hoje recebendo esse chamado, no outdoor que leu na rua, no movimento das árvores, a nossa frente na estrada, naquilo que a criança nos falou em casa, na ternura da esposa, do marido, naquela conversa que nós ouvimos na banca de jornal, no comércio ao qual visitamos, hoje nós ouvimos tantas coisas que nos chamam a amar, que nos chamam a ser felizes, que nos chamam a renunciar a treva, a sombra, ao erro, ao mal, são os espíritos criando situações, para que a gente cresça, e apareça, deste modo, tenhamos essa certeza de que todos somos espíritos, vivendo uma realidade congelada, que vai durar um tempo, na medida em que interagimos com o mundo social, a temperatura moral deste mundo, vai dissolvendo a nossa realidade física, literalmente, vamos envelhecendo fisicamente, as rugas vão aparecendo, vamos desidratando, aquilo que fazíamos com 15 anos, já não fazemos igual aos 30, diminuímos aos 45, e aos 60, é um oi para lá, um oi para cá, a partida de futebol, nem pensar, não podemos comer mais nada, depois das 6 da tarde, banana, Deus me livre, nós vamos diminuindo a nossa capacidade física, chegamos aos 80, com raras exceções, a alma quer levantar, mas o corpo não deixa, vovó quer dançar, mas o reumatismo não permite, e nós vemos a juventude brotando, as crianças chegando, o moço fazendo, e temos que entender essa roda da vida, aqueles que chegam, aqueles que partem, como disse o cancioneiro popular, a estação de chegada, é a mesma estação de partida, e a vida cumprindo o seu curso, nós que até a pouco éramos os donos da bola, agora cedemos a vez aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, e lhes dizemos até breve, e derretemos, para voltar em nova composição, em nova realidade, em nova encadernação, somos espíritos meus irmãos, façamos bom proveito disto, porque somos imortais, nós vamos sair dos corpos, mas nunca sairemos da vida, e isso nos alegra, e isso nos preocupa, porque se a gente não vai desaparecer, vai continuar responsável, por tudo que fizer, de bom, ou de ruim, vai continuar responsável, por tudo que conquistar, de bom, ou de ruim, continuará responsável, por toda sementeira que fizer, de cardos, de espinhos, ou de margaridas, de hortências, de acássias, somos imortais, vós sois Deus, e já não tem desouvido, perguntou no Jesus, nós somos deuses, nós somos espíritos, o que é possível fazermos, em nome do amor, quantas coisas, podemos realizar, em nome do amor, criar os filhos, construir o lar, modificar a cidade, governar bem, orientar, profetizar, para o bem, com todas as lutas, que pertencem a reencarnação, por isto, vale a pena, refletirmos, hoje ainda, lembrando, lembrando-nos, da jovem, pitoniza, de Apolo, assentada, no banco tripóide, inalando, os gases vulcânicos, que se desprendiam, da frincha da rocha, dentro de poucos instantes, a voz se lhe transformava, o peito se lhe impertigava, e Apolo, varava as dimensões do além, para vir falar às multidões, nos nossos dias, a voz de Chico Xavier, moderada, pausada, amineirada, sedia lugar, a voz firme e troante, do senador romano, Emmanuel, sedia lugar, a voz melodiosa de Meimei, dava corpo, as letras, que refletiam as ideias, de André Luiz, de Maria Dolores, de Irmão X, os deuses, aqueles espíritos, que vem nos trazer a boa nova, chamando-nos, cada qual com seu estilo, a pensar mais alto, agradeçamos a Deus, por essa luz, que se derramou em nossa estrada, chamando-nos a sermos melhores hoje, do que fomos ontem, e lutarmos para que amanhã, melhoremos, um pouco mais do que somos hoje, e é dessa forma, que um dia todos nos daremos as mãos, simbolicamente, e cantaremos, agradecidos a Deus pela honra, de estarmos renascidos na terra. Amém. 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 Amém.